Oi gente, vocês acreditam que hoje o dia amanheceu frio e chovendo? Ao contrário de ontem que eu mostrei pra vocês que foi a tarde mais quente do ano, vocês acreditam? Eu falei no vídeo que tava 30 graus, mas não era. Saiu uma reportagem, sentou? Saiu uma reportagem que tava 52 graus. Gente, tava muito quente, vocês não fazem ideia de como tava quente ontem. E aí eu tô pensando em fazer uma amoeba pro Miguel, que a Erika, que assiste a gente, mandou uma receitinha bem fácil de fazer e baratinha também. Daí eu falei assim, ah Miguel, vamos lá no mercadinho ali da esquina comprar, né, os ingredientes. Mas e aí? Começou a chover. O que a gente vai fazer da vida, Miguel? E agora? Conta. Ele tá tão gracinha hoje. Gente do céu. Dá uma olhadinha nesses vídeos que o Osmar me mandou agora. Lá da casa. Aqui no coração, eu não vejo a hora de ir lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, eu tô doida pra ir lá ver como tá. Mas eu queria tanto que parasse de chover. E a vovó não tem guarda-chuva, e agora? Fala oi, vó. Oi. Não tem que guarda-chuva. Não para de chover. Não, eu vou chegar. A Nina, a Guel. Gente, vocês acreditam que eu manchei a roupa do Miguel? Olha aqui, de tinta. Se vocês tiverem alguma receita de como tirar tinta, guache de roupa, comenta aqui embaixo pra mim. Fala oi. Eu tô segurando o guarda-chuva. A gente teve que esperar a vovó chegar pra pegar a guarda-chuva no carro dela. E aí, como a gente já saiu do horário de verão, tá escurecendo super cedo. E hoje não fez um sol e tá chovendo o dia inteiro. E agora deve ser umas seis horas, no máximo, assim. A água. Deve ser uma... Outra água. O Miguel já comeu, já tirou a sonequinha dele. A vovó chegou, a gente já catou. Ai. Quase que... Jesus, o carro tá passando. O carro tá jogando água na gente, Miguel. Olha a situação. Tô segurando vocês. Segurando o Miguel. Opa. Mas tá chegando no mercado. Cuidado. Vamos procurar o detergente. Ixi, mamãe não sabe onde tem. Achei. Precisa de um detergente desse branquinho aqui, ó. Só que não tem o mais baratinho branco. Só o IP. Vai o IP. Tá escuro, né? Cadê as luzes desses postes? Fala, dica do dia. Nunca fiquem perto de uma poça na chuva. Né, meu amor? Chuva. Chuva. Gente, olha o que eu achei no mercado. Quem já tomou isso aqui? Eu já tinha tomado água da serra de laranja e é muito gostoso. E aí eu vi de framboesa. Será que é bom? Quem já tomou, comenta aqui embaixo se é bom, se não é. Depois eu experimento e conto pra vocês. Mas só pela cara parece que é bem docinho. Vamos fazer? Papai, acabou misericórdia. Coloca lá dentro pra mamãe. Tem uma clara aqui no ovo, no copo. Ó, agora a gente vai colocar o detergente. Coloca. Bastante. Agora vamos mexer. Agora qual cor você vai querer? E agora vai um corante. Você quer o laranja? Nha, nha, nha. Olha, já tá bem duro. Nossa, eu achei que ia o detergente inteiro, mas não vai, ó. O Miguel tá falando de hoje. Colocamos a amoeba na geladeira. Tem que ficar, acho que por 8 ou 12 horas. Mas eu acho que vai dar certo. É, tava com cara de... De amoeba, né? E aí, estamos indo lá na casa pra ver como ficou o corrimão. Ui, o gato! Ai, meu Deus do céu. Olha, o berro, ele acelera. Eu brequei. Você acelerou. Ah, eu brequei. Mas acelera aí. Chegamos. Olha que lindo que ficou. Agora você pode subir, Miguel. Segura, não corre mal. Olha. A alegria dele. Ele tá mais feliz que a gente. Que lindo. Papai. Papai, vai. Olha que lindo que ficou aqui na parede. Que lindo. Como que é o nome da empresa que colocou, amor? Que é a Tecnox. Tecnox. É de Floripa, né? Nossa, não parece. Tem uma emenda aqui. Sério? Nossa, olha só. Parece que é uma peça única, né? Nossa, ficou muito lindo. Agora vai ver essa casa agora. Oi, que linda. Olha o que o Miguel tá fazendo. Deu, mano? Deu, mano. Quem que você tá chamando? Deu, Olga. E, gente, eles foram tão rápidos. Ele chegou hoje, né, amor? Chegou hoje, 8 horas, 8 e meia. 8 e meia da manhã. Eles vieram lá de Florianópolis. Até Curitiba. Eu já tava falando que eles vão até Curitiba instalar. Sério? E pra quem se interessar, quem estiver fazendo reforma, eu vou deixar o contato deles aqui embaixo. E a gente vê quando o trabalho é de qualidade. Eles foram um dos melhores preços que a gente encontrou em inox aqui. Ele também faz a de vidro. Lembra que eu comentei com vocês que a gente tava pensando em colocar ele na escada? E pelo Miguel, pra gente não precisar ficar limpando, a gente escolheu inox. E eu tô recomendando porque eles fizeram um trabalho incrível aqui em casa. Não é todo mundo que eu falo. Só tô falando mesmo quem tá fazendo um serviço bom aqui. Porque, olha, é difícil. Quem tá mexendo com reforma, quem já passou por reforma, sabe o quanto é difícil achar pessoas que gostam do que faz e trabalham com preço justo. Então agora a gente vai ligar pro cara que instala a tela de proteção aqui. Pra não ter perigo, né, meu amor? Eu sei que o Miguel, ele pode subir e fazer isso aqui de escada. É, gente. Você não tem? Pra criança, você não pode duvidar de nada. Então, antes da gente mudar, a gente quer tá com todas as telas colocadinhas aqui. E ali na escada também a gente vai colocar portãozinho. Ai, tô muito ansiosa. Esse mês a gente já muda. Vou tentar gravar todos os dias pra vocês acompanharem, assim, em tempo real. De novo, o que a gente tá fazendo. Agora já mudou mais algumas coisinhas aqui. Eu tô pensando em fazer um tour aqui pra vocês verem o que que mudou. E, gente... Cada vez que eu venho aqui eu me surpreendo, porque é um sonho tornando realidade. Então vai ficar pro vídeo de amanhã. Estamos indo embora. É triste a despedida, mas amanhã a gente tá aqui de novo. Sempre que a gente tá aqui, o Miguel não quer ir embora. Filho, daqui a pouco a gente muda e a gente vai ficar aqui pra sempre, pra sempre. Vamos, meu porquinho. Chegar em casa tem que tomar banho, viu? Sim, senhor. Sim, sim, sim. Já chegamos em casa e a gente encontrou um site pra comprar a cortina do quarto do Miguel. Então a gente acabou de comprar. E aí, vou mostrar aqui pra vocês que legal esse site. Aqui, ó, você escolhe a cor. Então a gente comprou no branco. Esse daqui de baixo é a cor dessa caixa aqui que fica em cima e da lateral. E aí esse daqui de cima é o tecido que é aqui onde vai ficar. A gente escolheu branquinho os dois. Aí aqui você coloca as medidas, tudo certinho, ó. Então é super legal. Assim que chegar aqui pra gente, a cortina, a gente vai instalar e mostrar pra vocês. Que isso? Cadê o olho da mamãe? Cadê a testa da mamãe? E a bochecha? E os cílios da mamãe? Os cílios, sim. Os cílios. Aqui é meus cílios. Fala que o bichinho picou a sua teta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.